Lá vai o pobre Tolinho Lá vai o pobre Tolinho Como quem reza e procura Nas sombras da noite escura Uma perdida ilusão Como quem reza e procura Nas sombras da noite escura Uma perdida ilusão Não é loucura somente Aquilo que o louco sente É a paixão que o devora Não é loucura somente Aquilo que o louco sente É a paixão que o devora Da noite faz o seu dia No pranto tem alegria Por isso é que canta e chora Da noite faz o seu dia No pranto tem alegria Por isso é que canta e chora Foi por mim que enlouqueceu Foi por mim que mal fizeu Ai, não me quero o amor 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 Obrigado.